Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo Fernandes e hoje nós vamos falar um pouco sobre objetivos e critérios de seleção. O critério de seleção é constituído pelos meios utilizados para você chegar a um objetivo de seleção dentro do seu rebanho. Para trabalhar com critério de seleção dentro da fazenda, é necessário que você tenha seus objetivos de seleção bem definidos. E o que é um objetivo de seleção? O objetivo de seleção é constituído pelo conjunto de características que são importantes economicamente, ou seja, trarão lucro posterior à propriedade. São as características no qual você deseja trabalhar e selecionar dentro do seu rebanho. A partir do momento que você definir seus objetivos, com o que você vai trabalhar, fica mais fácil você passar a implementar os seus critérios. Quais os critérios eu vou adotar para selecionar esses animais? Um exemplo, se a fazenda é voltada para pecuária de corte e o meu objetivo é fornecer animais terminados para o frigorífico? Então, como critério de seleção, eu vou adotar, selecionar aqueles animais que produzam filhos mais pesados, precoces para ganho de peso, que tenham uma carcaça de qualidade, dessa forma atendendo as exigências do mercado, ou seja, atendendo as necessidades dos consumidores no qual vou fornecer esse produto. Então, se o meu objetivo é fornecer animais terminados para o frigorífico, vou ter que me atentar a algumas características dos animais, como as características de peso, peso aos 120 dias, peso ao sobreano, que é o peso ao ano, peso aos 450 dias, características de carcaça que eu posso avaliar a ver, ultrassonografia, que é a área de ouro de lombo, espessura da gordura. Com os objetivos e os critérios de seleção definidos, podemos iniciar a seleção dos animais dentro do rebanho. Por hoje é só pessoal, espero que tenham gostado do vídeo.